A galera preparando o Boa Noite Presidente Lula aqui na Praça da República. Acelera da luta. Vira ele, vira. Vira ele, eu tô apontando pra cima, vira. Você quer o Lula agora? É. Galera, com vocês o Sidorio. O Sidorio, dá um tchau aí. É isso aí, Lula livre. Valeu. Vivos por Lula livre. Para dar boa noite ao nosso presidente. Lula é inocente. Não tem prova, não tem crime. Lula livre. As mentiras que falaram sobre o presidente Lula, condenaram Lula e trancafiaram Lula numa masmorra em Curitiba. Sem prova, sem crime, só na base da mentira. Precisamos libertar Lula. Lula livre. Lula livre. As mentiras que falaram sobre o presidente Lula. Lula, condenaram Lula, condenaram Lula e trancafiaram Lula numa masmorra em Curitiba. Lula livre. Sem prova, sem crime, sem prova, sem crime, só na base da mentira. Lula livre. Precisamos libertar Lula. Lula livre. 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 Como hoje é dia 1º de abril, estamos aqui fazendo nosso tapete de mentiras. Por favor, quem tiver a melhor mentira de Bolsonaro, por favor, venha cá. Vamos preencher nosso tapete. Vamos preencher nosso tapete. Porque a gente vai te sentar grande, vai te sentar grande. Vai, cara. Eu vou te contar uma tristeza. Fala meia hora com isso. Vai, gente. A libertação, meu irmão. E o anjo, eu não quero dar que lê. Torcerá o seu valor. Um abraço eu vou te contar. Senhor, eu não tenho a sua fé. E nem tenho a sua dor. Tenho sangue a vermelhado. O mesmo que esconde naquele lugar. Nós temos a vida. Sua vida, por favor. Estou nos comprando. Em seu pego coração. Ao me deram as gravidas. E o fato de vejão eu vou te contar. Me conta de me ir. Eu entendo o céu. Fui um rei. Me ama. Música 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 Boa noite Praça da República Hoje o comitê de coletivos pela democracia e por Lula livre Está se reunindo aqui para a sétima edição do Boa Noite Presidente Lula Aqui na Praça da República Hoje é primeiro de abril, o dia da mentira E a gente sabe que Lula foi preso por conta das mentiras que contaram sobre Lula Foram várias mentiras, várias mentiras Por isso nós estamos fazendo uma atividade aqui do tapete das mentiras As mentiras estão destruindo o Brasil As mentiras estão destruindo o povo brasileiro As mentiras tiraram Lula de se candidatar e ser eleito o novo presidente do Brasil As pessoas através da mentira O judiciário, parte do judiciário, parte do legislativo, parte do executivo Contaram mentiras para que Lula não concorresse às eleições Para que Lula não beneficiasse a população mais carente desse país Que mais precisa de políticas públicas E o governo que se elegeu, se elegeu em cima de mentiras Então são várias as mentiras É só virem aqui no nosso tapete das mentiras Que vocês vão lembrar de uma mentira Que contaram sobre Lula, sobre o PT, sobre a presidenta Dilma São várias as mentiras A nossa luta aqui é pela liberdade de Lula Queremos Lula livre Lula precisa ter justiça A justiça para Lula é justiça para todos nós Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Vamos lá pessoal Primeiro de abril Livre Vamos ficando lá com boa noite Pessoal Boa noite Vamos se preparando Vamos se preparando Vai se preparando Vai nós falar comigo Vai nós a gente falar comigo Vamos se preparando Vamos se preparando Vamos se preparando Vamos se preparando Beleza Vamos se preparando 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 Pessoal, vamos fazendo uma roda aqui na frente. Alguns vão segurando a faixa, mas por favor, uma roda aqui, por favor. Quem não conhece a perseguição implantada ou sofrida por Terry Mujica e Nelson Mandela? E eles, o ex-presidente Lula, cometeram o mesmo crime, defenderam a casa das vagaduras mais pobres, a independência nacional e a democracia. Lula declarou guerra contra a fome, a desigualdade social e o preconceito. Os poderosos não teriam de jeito algum que ele voltasse a ser presidente. Tampou que o tolerante veio novamente nas ruas, liderando a resistência contra as reformas antipopulares, o autoritarismo e a entrega do país. Para condenar o tremendo, manipularam o sistema de justiça, inventaram crimes inexistentes e nunca apresentaram provas. Rasgaram as leis da Constituição para encarcerar um homem inocente. O principal autor dessas fraudes, o ex-julis Sérgio Moro, foi premiado com o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Não há mais dúvidas. Lula é um preso político. Um refém do Estado brasileiro, estará que o povo fique sem sua maior voz em defesa de seus direitos e sua esperança de uma vida melhor. No dia 7 de abril, a prisão de Lula completará um ano. Levante sua voz contra essa injustiça. Não adianta acertar e cagar, caindo com as minhas ideias. Elas já estão bailando no ar e não tem nunca dela. Não adianta acertar e parar em um sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu ganharei pela cabeça de vocês e pelo dom de um povo. participam dos atos da Jornada Lula-Lula, de 7 a 10 de abril, em todas as principais cidades do Brasil e do mundo. Lula livre! Lula livre! Lula livre já! Pessoal, por favor, agora a gente vai começar a fazer a nossa homenagem ao Arthur e ao Lula. Faz um mês hoje o falecimento de Arthur, neto de Lula. Por favor, eu peço então que a gente fique em roda. Chega aqui. Luiz, por favor. Luiz? 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 Luiz, o que é na roda, por favor? Ah, tá bom. Por favor. Enquanto eu e o Fernando estivermos lendo o poema, por favor, peguem flores com a Marlene, com o Pedro, 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 por favor, e, por favor, coloquem no centro da nossa roda, no centro da nossa ciranda, né? Nossa roda de ciranda. Ok? Ok? Tá bom? Então, a Marlene já está distribuindo. Não sei, Pedro, se você então quer distribuir. Como distribui? É que eles estão lá, é que eles estão lá, tá bom, fecha o mundo. Olha aí. que o que é? É que eles estão lá. É que eles estão lá, eu tenho um cartão. eu tenho um cartão, eu tenho um cartão, não sei, eu tenho que ir, Quem que é o cartão? Deixa o companheiro entrar. Volta para o que ele falou. Por favor. Ei, que roda, que ciranda linda, hein, pessoal? Lula livre! Lula livre! Lula livre! Não tem provas, não tem crime! Lula livre, Lula livre! Não tem provas, não tem crime! Lula livre, Lula livre! As provas que existem são da inocência de Lula. Lula é inocente. Então vamos agora começar com a nossa homenagem posta a Arthur Neto de Lula. Então vamos nos concentrar, porque não é um momento de... Cada estrofe é uma flor que põe, tá? É um momento de uma celebração triste. Vamos lá. Todo mundo tá concentrado? Vamos lá. Então, como combinamos, enquanto a gente está lendo o poema, por favor, um de cada vez, ok? Um de cada vez, vá ao centro e coloque a sua flor, tá bom? Um, num movimento contínuo, ok? Um de cada vez. Três, dois, um. Lula e Arthur. Pequeno grande guerreiro, escuta o que vamos dizer. A promessa do seu avô, nossa promessa vai ser. Vamos pra rua gritar, Lula, Lula nosso presidente! Até que ele tenha nas mãos o diploma de inocente. Lula, vou tirar você daí e levar pra outro lugar, onde o povo te espera, doido pra te abraçar. Tem um maluco, tem profeta, contador, garçom e atriz. Tem padeiro, carpinteiro, lavadeira, pião e aprendiz. Tem pastor e macumbeiro, até domador de leão. Quem viajou o mundo inteiro, quem nunca pisou por chão. Tem muito músico a pé, orquestra inteira no palco. Até aquele trompetista que tocou lá no Planalto. Arthur, pequeno grande guerreiro, escuta, escuta o que vamos dizer. A promessa do seu avô, nossa promessa vai ser. Vamos pra rua gritar, Lula, Lula nosso presidente! Até que ele tenha nas mãos o diploma de inocência. Vai ter gente tão feliz. Quando viu o barbundo passar, vai ter festa na matriz. Até o padre vai dançar. Lula, eu vou tirar você daí, de carroça ou avião. Nas costas de um jumento, nas garras de um gavião. Vai ter nova caravana, norte, sul, leste, oeste. Florestas, campinas, savanas, litoral, sertão e agreste. O povo não cansa de dizer, sem você não há opção. De sua inocência, a gente não abre mão. Em todo lado uma voz. Tem até passarinho a cantar. Lula livre, Lula livre. Livre e solto pra voar. Arthur, Arthur, perteno, grande guerreiro. Escuta o que vamos dizer. A promessa do seu avô. Nossa promessa vai ser. Nós vamos pra rua gritar, Lula, Lula nosso presidente! Até que ele tenha nas mãos o diploma de inocente. Lula livre! Lula livre! Arthur presente! Arthur presente! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Vamos começar agora o Boa Noite? Vamos, agora todo mundo pra lá, ó. Vai ficar aqui, vai ficar aqui. Serão treze, treze boas noites, então. Vamos lá? Vamos lá atrás, todo mundo. A gente vai falar tão alto, tão claro. Não, pode ser assim, pode ser assim. O Lula vai escutar. Não, pode ser assim. Ok? Pode ser assim. Vamos lá. Três, três, um. Boa noite, presidente Lula! 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 Boa noite, Presidente Lula livre! Lula guerreiro do povo brasileiro! Lula livre, Lula livre! Lula livre, Lula livre! Lula livre já! Lula livre já! Lula inocente! Lula inocente! Lula livre já! Lula inocente! 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 Obrigado.